Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula é prática. Teremos exercícios, sugestões para o seu treino vocal. Falamos sobre condicionamento vocal há pouco tempo, ou seja, todo o repertório de exercícios que nós fizemos aqui tem que estar ligado ao seu condicionamento vocal e também servirão para aperfeiçoar esse condicionamento, ok? Vamos aos nossos exercícios. O que nós vamos trabalhar hoje? Hoje, nós temos os nossos articuladores como importantes atores desse cenário da produção vocal. Um desses articuladores tem um lugar de grande destaque quando nós falamos de molde do som, quando nós falamos de articulação, de produção de voz, que é a língua. Muitas vezes nós temos tensão ou até mesmo uma função desequilibrada da língua que causa um relaxamento excessivo e esse relaxamento ou essa tensão podem resultar negativamente na sua sonoridade vocal, na produção do seu som. Então, nós vamos fazer exercícios voltados para a nossa estrutura de articuladores. Uma ginástica articulatória e também uma ginástica facial. Exercícios para mobilizar, movimentar, trabalhar a flexibilidade de toda essa estrutura muscular, de tendões, de ligamentos, toda a estrutura anatômica que produz o nosso som. Vamos ao primeiro exercício. São exercícios bem básicos, bem simples. Sempre perceba se a sua musculatura está rígida, tensa ou se ela está equilibrada. Nós vamos movimentar a estrutura da língua entre os dentes. Então, entre a estrutura do lábio, estrutura interna e os dentes, você vai passar a língua. É um círculo. Para o outro lado. Respiramos. Outro exercício. Nós vamos fazer a língua como se fosse uma seta dentro da cavidade oral. Apontou a bochecha para um lado, apontou a bochecha para outro. Tudo isso usando a musculatura da língua. Posicionou. Vamos a outro exercício. E, posteriormente, eu vou explicar com uma questão ainda mais aprofundada sobre a necessidade desse trabalho muscular de língua. O outro exercício, nós vamos usar a ponta, o ápice do músculo da língua, para direcionar para direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, pensou nessas quatro extremidades. Direita. Toda essa movimentação tem que ser precisa. E lembre-se, a língua não pode estar frouxa nem tensa demais. É um equilíbrio. Toda produção vocal precisa de equilíbrio. O tempo inteiro, a gente precisa relacionar as nossas atividades vocais a equilíbrio das estruturas. Outro exercício, nós vamos apontar a língua para a região de fora, a região externa da cavidade oral e trazer ela novamente para dentro. Essa volta para dentro da cavidade oral precisa ser retinha. Então, coloquei para fora da cavidade oral. Todo esse trabalho, sempre pensando na flexibilidade e na firmeza do músculo. Se ele treme muito, vou abrir um parêntese, isso é importantíssimo para você fazer de frente ao espelho. Ok? Porque você precisa ver o que está acontecendo. Você precisa se ver ao fazer todos esses exercícios para ver como serão as respostas que o seu corpo, que a sua musculatura te dará. Um outro exercício, nós vamos posicionar a língua bem colada, bem encostada no pálato duro, no céu da boca e levar ela até atrás, lá na região do pálato mole. Provavelmente, não necessariamente, mas pode acontecer, dessa estrutura dar um leve estalozinho, um clique, quando você chegar com a musculatura da língua na parte posterior da cavidade oral. Então, encostou no céu da boca. E deixe ela bem coladinha até o final, até a chegada na parte posterior. Outro exercício que também podemos usar é percebendo o contato da língua com a estrutura laríngea. Aqui, nós vamos perceber que ela movimenta a estrutura de larínge. Vamos a uma informação importante. Se eu tenho tensão na minha língua, provavelmente essa tensão vai se transferir para a estrutura de larínge, estrutura de pregas vocais, mesmo que externamente. Então, o exercício, o trabalho de controle muscular da língua é muito importante para que a gente tenha qualidade na emissão do som da voz. Agora, você vai perceber o movimento no seu pescoço, a descida e a subida dessa estrutura. Nos homens, é ainda mais fácil de perceber por conta da estrutura da tireoide, o que nós conhecemos como pongo de adão. Você vai direcionar a sua língua para baixo e para cima, dentro da boca mesmo, ela vai ficar retinha, parada, posição de repouso. E a parte posterior, você vai descer e subir, descer e subir. Isso é como se nós estivéssemos abrindo um bocejo reprimido, na descida. Então, nesse exercício, o que nós vamos reparar? O movimento da larínge. Inspirou? Inspirou? Esse trabalho de descida, subida, descida, subida, acontece o tempo inteiro enquanto nós estamos cantando. Por isso, no treino, eu preciso preparar essas estruturas e aí a finalidade, aí está a finalidade desses exercícios. Você pode dividir o seu treino utilizando dois exercícios a cada dia. Não necessariamente você precisa utilizar todos de uma vez. Faça o seu treino, organize a sua semana para que esses exercícios sejam inseridos de forma inteligente. Faça cinco repetições de cada ou viu o que precisa de mais? Faz mais. Sempre acompanhando a resposta que você vai ter no seu corpo, que vai ser diferente da resposta de outra pessoa. Cada corpo é individual. Vamos agora a uma outra questão também muito importante, fundamental, quando nós falamos de começar a cantar, seja no treino, seja na prática. Essa estrutura de pescoço, ela está guardando, vamos dizer assim, a estrutura da nossa laringe, musculatura intrínseca e extrínseca da laringe. Então, nós vamos massagear levemente essa estrutura de laringe, pescoço. Dois dedos. Achou a laringe? Como que a gente acha a nossa laringe na região do pescoço? Você vai falar, cantar e onde estiver vibrando um pouco mais, essa sensação de vibração, é onde está posicionada a sua laringe. Essa região onde está posicionada a musculatura e toda a estrutura que sustenta a laringe. Nós vamos movimentar de um lado a outro essa estrutura muscular. Levemente. Você vai com dois dedos encaixar e continuar a massagem. Deixar a cabeça cair para um lado. Deixar essa estrutura se alongar. Para o outro lado. Essa região também se alongar. Voltamos. Um outro exercício também para movimentar a estrutura interna da laringe. Nós vamos sugar o ar. E aí eu vou pedir que você também coloque a mão na laringe, no pescoço, para sentir a sucção. Faz com que essa estrutura também se abaixe. É o que acontece na nossa inspiração. O trato vocal se expande e a estrutura de laringe desce. Inspiramos, sugando. Inspirou, sugando. Inspira, segura um pouquinho, sente esse espaço aberto. Depois, solta o ar. Isso já vai expandindo o seu trato vocal. Nós vamos aos últimos exercícios mais físicos, para daqui a pouco fazermos exercícios com o recurso musical das melodias. Vamos pensar juntos na nossa estrutura de face. Bochechas, olhos e lábios. Tudo isso aqui é cercado de inervações e músculos que se movimentam o tempo inteiro e que influenciam na produção da sua voz. Quando nós falamos de língua, musculatura de língua, essa estrutura, ela tem uma grande participação no molde do seu som. A mudança de posição da língua, ela influencia nas frequências, nos harmônicos da voz, na sonoridade. As vogais, elas são marcadas pela diferença de posição que a língua coloca no trato vocal. Então, se eu falo I, a minha língua está mais alta. Se eu falo O, minha língua está mais abaixada. Se eu falo U, ela está relaxada, porém posicionada para frente. Então, cada forma me dá uma posição de língua. Por isso, é importantíssimo treinar esse músculo, ok? Vamos à estrutura do rosto. Nós vamos levantar essa estrutura dos igomáticos com um leve sorriso. Agora, só as sobrancelhas, os olhos. Só lábios. Sorriso. Lábios e os igomáticos. Lábios, os igomáticos e sobrancelhas. Lembra mais uma vez, importantíssimo de fazer esses exercícios na frente do espelho, para você ver as respostas que o seu corpo está dando. Vamos aos nossos exercícios com o uso das melodias. Vamos trabalhar a musculatura de língua. Eu quero que você sinta a estrutura da língua funcionando, caminhando entre as regiões da sua extensão vocal, sem tensão, ok? O exercício é a vibração básica de língua que nós já conhecemos. Tente não posicionar a língua muito espalhada nesse exercício, porque isso pode me causar tensão, pode te causar tensão. Então, tente posicioná-la mais com forma da vogal U, ok? Inspirou. Associa ao fluxo de ar. Não deixe ficar com essa sonoridade e essa textura. Porque aqui eu estou tensionando, ok? Sem tensão. Pense no espaço interno e na flexibilidade da sua voz, das suas estruturas, passando por cada uma dessas notas. É como se houvesse um giro. Último. Não deixe ficar... Tenso. Outra informação muito importante de você considerar é o movimento do seu pescoço. Se para cantar agudos, seja com o trêmulo, seja com qualquer vocalize, seja cantando o repertório, você usa esse recurso, essa posição de inclinar o pescoço e a cabeça para frente, não vai te trazer qualidade sonora. Muito pelo contrário, vai gerar constrição nas suas estruturas. Fiz esse movimento. Sem movimentos excessivos na região do pescoço. A não ser que o profissional da voz oriente com uma finalidade específica. Medir o nível de tensão que, ocasionalmente, pode ter na sua estrutura. Se eu continuo fazendo exercício, vibrando, se eu continuo trazendo o som, o fluxo de ar, mesmo movendo o pescoço de um lado a outro, é porque eu estou livre de tensão, provavelmente. Agora, se o meu exercício para, se a minha voz para, provavelmente as estruturas estão trabalhando com constrições. e é isso que nós queremos eliminar da nossa voz. Agora, nós vamos fazer um exercício usando vogal U e sopro. Primeiro pense. A mesma linha melódica. Porém, você vai incluir um sopro nesse som. Então, pense no sopro. E agora você incluiu o som. Inspirou. Veja o conforto e a posição da sua língua, do seu trato vocal. Esse som precisa ser contínuo. Não pode ser. Aqui, a chance de a minha estrutura não aguentar esse fechamento pesado, essa tensão e quebrar, ter aquela quebra vocal, é muito grande. Então, livre-se das tensões. Eu giro. Eu giro. Agora, nós vamos tirar o sopro e vamos fazer com U, I. A mudança de posição da sua língua não pode ser brusca, senão ela vai tampar o seu espaço, ela vai influenciar negativamente no fluxo de ar que está vindo da fonte, da estrutura muscular respiratória e também na ressonância, no equilíbrio da frequência da sua voz. Respiramos. Tente mudar o lábio. Movimentos sutis. Preserve o espaço que você abriu no U. Se o seu som tem uma mudança drástica de sonoridade, é porque os seus articuladores se moveram de forma a não favorecer o seu som. Provavelmente a sua língua também ficou muito alta, então aproveite do espaço já aberto no U. U, U, I, U, U. Continua no giro. U, 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 U. Respirou. U, 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 U. U, 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 U. Mais um. U, 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 U. Todos os nossos exercícios feitos nessa aula foram para que você consiga conhecer e desenvolver melhor o trabalho da musculatura do trato vocal, especialmente, não só de trato vocal, mas também em região facial, mas especialmente o trabalho da musculatura da língua, que é um articulador importantíssimo, tem um papel fundamental na emissão do nosso som e a musculatura da língua pode te ajudar ou te atrapalhar durante a emissão. Por isso é preciso que você aprenda a manuseá-la, aprenda a controlar, a administrar os movimentos que esse articulador faz. Ficamos por aqui, nesta aula, nos mande as suas dúvidas, aproveite os nossos conteúdos, acompanhe a nossa playlist, espero que esteja sendo muito útil todo o conteúdo que nós temos trabalhado aqui. A paz do Senhor Jesus! Estamos aqui, ó Deus, pra louvar o teu nome